A palpação do tórax, gente. Vamos lá. Sempre, pessoal. Mesma coisa. Vou voltar só para comentar. Seguindo as regras. Examinador à direita, lavei as minhas mãos, higienesei com álcool 70 e etc. Pronto. Ponto final. E aí, o que a gente faz? Tórax, desnudo, como você já viu. O que a gente faz? Calientei as mãos, é claro. Primeiramente, pessoal, a gente vai fazer uma palpação superficial. Como se fosse a mão de um escultor. Então, o que um escultor faz com uma estátua, com uma obra? Ele vai de forma superficial. E tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente, hoje em dia, teu paciente é mulher, tu é um marmanjo barbudo. Então, cuidado com essa palpação superficial. Então, façam de tudo, sempre respeitando o pudor do teu paciente. Então, primeiramente, uma palpação superficial. Então, faz de conta que eu estou na região posterior de alguém aqui. Então, eu estou lá nas costas, fazendo uma palpação superficial. Uma mão plana, passando como se fosse um escultor por todo o tórax. Logo, em seguida, região lateral, região anterior. Fim. Perfeito. Beleza? E eu posso fazer isso aqui também. Viro o dorso da minha mão. Para que é isso aqui? Para ver a temperatura do tórax do meu paciente. Porque eu posso sentir que, realmente, ele está com um aspecto febril. Pode estar com febre mesmo. Então, eu pego a temperatura e faço isso aqui. Palpação superficial. Perfeito. Para que fazer isso? Porque, fazendo isso, pessoal, uma palpação superficial, eu consigo constatar o aspecto da pele desse paciente. Se ele está com a pele muito áspera, realmente. Se ele está com alguma sensibilidade dolorosa, que ele não me referiu. Uma sensibilidade anormal, inclusive. Onde era só para eu passar a mão e ele falou que está doendo. O que está acontecendo? Ou não está sentindo que eu estou passando a mão nele, por exemplo. Então, ele tanto pode ter uma sensibilidade aumentada ou diminuída. Situações onde o teu paciente pode ter o que a gente chama de enfisema subcutâneo. Nunca se esqueçam do enfisema subcutâneo. Sublinhem o enfisema subcutâneo. Escrevam o enfisema subcutâneo onde vocês quiserem. Porque as pessoas sempre esquecem do enfisema subcutâneo. Quando a gente tiver aula de neumotórax, o paciente tomou uma facada, o paciente teve um acidente de trânsito, etc. Pode entrar ar no tecido subcutâneo, por exemplo. E esse paciente, inclusive, pode se encher inteiro de ar. Fica um balão. Então, acho que ele está com edema e não é edema. É ar. E o que é isso? O enfisema subcutâneo. Então, não se esqueçam do enfisema subcutâneo. É como se fossem bolhas de ar debaixo da pele. Bolhas de ar. Líndio, só para mim confirmar, é o que a Terezita chama tipo de vidro esmelilhado por debaixo da pele que você vai tocando e sente os vidrinhos? Porque ela falou esse nome e aí ela falou. Tipo uns vidrinhos, você vai sentindo uma bolha. Um papel bolha. É isso daí mesmo? É isso daí mesmo? É como se fosse um plástico bolha. E claro, gente, olha como que é a teoria. Falar que é um plástico bolha para vocês aqui. Mas claro que tocando um paciente não é um plástico bolha. Mas dá para sentir que está afundando ali. Tem alguma coisa, tem ar ali dentro. Mas, na teoria, é como se fosse um plástico bolha. Palpação, paciente tomou uma facada, um trauma, alguma coisa do tipo. O que a gente encontra? Enfisema subcutâneo. E aqui em vermelho, olha lá. A frequência respiratória se registra colocando a mão sobre o tórax também. Então, estou lá fazendo isso. Beleza? Então, vamos para o que interessa. Não tem muito assim, vocês já vão ver. Algumas coisas têm muito valor. E vão servir muito para vocês. E vão aprovar vocês o que eu vou passar aqui agora. Inclusive, lá no YouTube tem uma aula minha. Mas depois a gente vai fazer junto, na parte de respiratório. A gente vai montar de todas as síndromes juntos. A gente vai fazer junto depois. O seguinte, o que tem valor? O que eu faço na palpação? Elasticidade torácica. Vou explicar rapidão. Mas já saibam, é furado isso daí. Pura bucha. O que é elasticidade torácica? Vocês vão pegar com uma mão, com o talão da mão de vocês, no esternão do teu paciente. E a outra mão na coluna vertebral dele. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Tentar juntar as duas mãos. Certo? Assim dentro. Empurrar o esternão para trás e a coluna para frente. Isso é elasticidade torácica. E vocês veem aqui no peito a mesma coisa. Só que agora vai ser na região de peitoral maior e escápula. E do outro lado também a mesma coisa. Certo? Para ver essa elasticidade torácica. Mas muito pouco utilizado e de pouquíssimo valor. Beleza? Então, elasticidade torácica. Deixa ele quieto aí na gaveta. Expansibilidade torácica. Aí, meu amigo e minhas amigas. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Coloquem um coração aqui. Porque isso aqui vai passar vocês de ano. Tá? Expansibilidade torácica. Não importa, gente. Não importa. Não importa a patologia. O cara tá com patologia pulmonar. Ele tá com uma expansibilidade torácica diminuída. Por exemplo, o cara tá com Covid, gente. Ele tá com uma pneumonia no pulmão. Ele tá... Não tá expandindo o pulmão da forma correta. Então, isso tá com expansibilidade diminuída. E essa informação vocês vão usar pra tudo. O que o paciente com asma, em crise asmática, vai ter na palpação? Doutor, vai ter expansibilidade diminuída. Expansibilidade torácica difusa diminuída. Legal. E um paciente com bronquitis crônica? Doutor, vai ter expansibilidade torácica diminuída, de forma difusa. Ah, muito bem. Estudou, doutora. E um paciente com tuberculose? Doutor, o paciente vai ter expansibilidade torácica diminuída no hemitórix afeto. Poxa, tá difícil de pegar essa menina. E um paciente com câncer de pulmão? Doutor, o paciente com câncer de pulmão vai ter expansibilidade torácica diminuída no hemitórix afeto. Pra tudo vocês vão usar isso. Só que, teve uma pequena observação que eu falei. Viu que eu mudei de forma difusa? Ou seja, os dois hemitórix estão com a expansibilidade diminuída. E no hemitórix afeto. Então, eu tô com tuberculose, tô com uma caverna no meu pulmão direito. Só o meu hemitórix direito, que não expande corretamente. O esquerdo tá expandindo. Eu tô com a telectase no meu pulmão direito. O derrame pleural no meu pulmão direito. Esse direito não expande. De forma adequada. O esquerdo sim. Então, sempre vocês têm que falar no hemitórix afeto. Se escrever só expansibilidade diminuída, a doutora vai dar errado? Com certeza. Tem que falar no hemitórix afeto. Então, toda vez que falar da expansibilidade diminuída, no hemitórix afeto. Tá bom? Não se esqueçam disso. E claro, se for no enfisema, patologia que são os dois, Então, vocês colocam de forma difusa, tá? Em ambos hemitórix, como vocês quiserem, tá? Vão utilizar muito. E essa expansão torácica vai ser comprovada através de algumas manobras. Então, temos manobras. Agora, essa é a manobra de Hualt, pessoal. Como que é feita a manobra de Hualt? Eu não vou fazer só até a palpação hoje. Amanhã a gente faz percussão e ausculta. Se vocês puderem. Amanhã não. É, sei lá. Ou quarta. Não sei. Vamos marcar. Senão vocês vão ficar muito cansados. E é muita coisa. Hualt se chama manobra. Pré-responsabilidade torácica. Então, não é chegar lá. Eu já passei isso pra vocês na aula de tiroides. E colocar a mãozona feito louco. Tá? Tanto é que ela é parecida com a manobra de Kervain. Tá? Parecida. Eu só precisava subir meu dedinho e chegar aqui. Tá? Mas calma. Não é. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu posiciono meus pulgares na C7. Olha lá o reparo anatômico aí. Por que, gente? Se eu não tenho esse reparo anatômico. E eu falo. Por exemplo. Vamos falar aqui para qualquer pessoa. Viviane. Fala, Viviane. Faz a manobra de Hualt aí pra mim. Que é assim que eles vão pedir. Aí a Viviane. Pô, doutor. Eu tô aprendendo ainda. Como que é a Hualt mesmo? A Hualt é aquela que você vai nas costas do paciente, põe a mão ali no pescoço dele e pede pra ele respirar. Expliquei. Se vira. Quem garante que a Viviane vai colocar a mão aqui? Os polegares aí na C7. Ela pode chegar e meter os polegares dela bem aqui. Na nuca do paciente. Ou pra cá, pra baixo. No meio da coluna. Ou olhar, ficar olhando assim, tipo, ah, e aí, meu? Onde que eu coloco a mão aqui? Sabe? Fica totalmente perdido. Então vocês precisam dessa orientação. Calma. Achei a C7. Aqui? Aqui. Beleza. Dois polegadas. Os outros dedos vão pra onde? Eles vão descansar sobre o trapézio. Descansar não é fazer força. Não é apertar. Só descansar. Ah, e os meus pulperros dos dedos vão na direção da tiroides, que nem quer vai? Nada a ver. Não tô fazendo tiroides. Deixa aí parado. Eu só quero analisar esses dois. Qual que é meu intuito? O meu intuito é que o meu paciente faça uma inspiração profunda. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Puxar o ar de forma bem profunda. E eu quero ver se ambos os hemitórax vão se expandir da mesma forma, de forma simétrica. Então eu vou colocar os meus pulgares na C7, certo? E quando ele fizer a inspiração profunda, esses polegares devem fazer isso aqui, ó. Ó, eles vão abrir. Deixa eu abrir minha mão pra ficar igual. Eles vão abrir assim, ó. Juntos. Então, o paciente tá com expansibilidade torácica conservada. Perfeito. Agora, faz de conta que ele tá com o pulmão direito afetado. Sei lá pelo quê. Mas tá afetado. E aí, eu peço pra ele fazer uma inspiração profunda. O direito tá afetado. Não sei se... Aqui pela câmera eu não sei se fica meio que ao contrário. Mas aí, na hora que ele fizer a inspiração profunda, ele vai fazer isso aqui, ó. O esquerdo dele vai levantar e o direito não vai expandir. Porque tá com uma telectásia, por exemplo, tá colapsado. E aí o esquerdo expande. Então o direito que tá afetado está com expansibilidade diminuída. No hemitórax. Afeto. Como você sabe disso? Através da manobra de Hualt. Essa é a manobra de Hualt. Então tem que treinar essas manobras em casa, pessoal. Tem que treinar. Se deixar acumular, vira uma bola de neve. E aí vocês não sabem mais que manobra que é o quê. Onde que coloca o dedo e por aí vai. Outra, a expensibilidade. Eu posso... Essa é a expensibilidade do ápice pulmular. Posso ir pra expensibilidade de bases. Então, olha lá, com atenção. Tão vendo aqui com atenção a mãozinha dele? De novo, gente. Repara os anatômicos. Não posso vir colocando a mão feito louco aqui. O que eu tenho de reparo anatômico aqui? Tem uma coluna vertebral. E tem um reborde costal. Certo? Então eu venho encaixando a minha mão no reborde costal. Um, dois. Encaixei. Coluna vertebral tá ali. Raciocínio é o mesmo, pessoal. Raciocínio é o mesmo. Se eu conseguir juntar os meus polegares, melhor ainda. Peço uma inspiração profunda. Eu quero que os dois hemitórex, ó, se expandam de forma simétrica. Certo? E aí, se tiver com afetação, um vai expandir mais que o outro. Sim. Eu posso fazer um plegue aqui. O Porto cita que vocês podem fazer um plegue. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. O plegue é tipo pegar uma gordurinha. Todo mundo tem meio que uma gordurinha, dependendo do paciente, na coluna. Então vocês apertam essa gordurinha dele, ou dela, e aí pede pra respirar, vocês vão ver que ela vai se desfazendo de forma simétrica, tá? Então essa é a expansibilidade das bases, da base posterior. Tem nome. Alguns livros chamam essa manobra de manobra de Lohenberg, tá? Mas depende muito. Pra não confundir, expansibilidade de base com o monar. Muito mais fácil. Ou pode ser manobra de Lohenberg. Porque alguns outros livros chamam ela de manobra de Lohenberg, e aí vira confusão. Manobra de expansibilidade das bases. E essa daqui, com muita atenção agora, é a expansibilidade de base de região anterior. Sigam o reborde costal. Peraí que eu passei sem querer. Sigam o reborde costal aqui. Encaixei. E eu vou solicitar uma inspiração profunda. Detalhe. Prestem bastante atenção agora. Tá em Nara, todo mundo. O que não fazer. É muito mais importante aprender o que não fazer. Alguns livros, ou se vocês verem no YouTube, porque lá tem muita coisa, não vou falar errada, mas estranha, pra nossa metodologia. Essa expansibilidade anterior é feita assim, ó. As mãos do médico, ela é colocada... Ah, droga. Ela é colocada aqui, ó. Então o médico coloca a mãozinha aqui, e o médico coloca a mãozinha aqui, bonitinha. E solicita uma inspiração profunda. Ele faz isso aqui, ó. Peito do paciente. E pede uma inspiração profunda. Só que, gente, não façam assim. Porque cadê o pudor do meu paciente? Aí, a tua paciente, sei lá, é uma mulher. Doutor Ricardo tá lá, vai fazer... Doutor Ricardo vai fazer a expansibilidade torácica dela. E é uma mulher, sei lá quem que é. A paciente... Joana. Vai lá, o bonitão, fazer a expansibilidade torácica assim. E aí, alguém vê? Alguém não gosta? Reclama? Processa? Escambar quatro? Por que que você fez isso, doutor Ricardo? Se tu tinha uma nobra de Hualt ali, nos ápices, tu tinha Lohenberg nas bases, tu tinha Lasseg para as bases também, ia dar na mesma. Entendeu? Então, não façam essa responsabilidade aqui em cima, ó. Tá? Tá? Então, a gente faz as das bases e a Hualt. Tá bom? Por mais que algum livro fala para vocês fazer assim, mas não façam. Tá? Beleza? Vamos ver o que mais que tem. Então, essa é a nossa ocupação. E, por último, as vibrações vocais. Responsibilidade torácica, vamos usar bastante. Elasticidade, guarda na gaveta. E vibração vocal, vamos usar bastante também. O que é a vibração vocal? A vibração vocal, pessoal, é um achado da seguinte forma. Vocês vão perceber a vibração do som emitido pelo teu paciente na tua palpação. Tá? Na tua palpação. Então, como que funciona? Vocês vão palpar o teu paciente. Ou seja, vocês vão colocar a mão plana na região posterior, que eu já vou mostrar onde. E vocês vão solicitar que esse paciente fale a palavra 33. Provavelmente vocês já ouviram isso em algum filme, sei lá, em algum lugar. Que ele fale 33. E aí, por exemplo, a Letícia pode falar, cara, mas eu estudei isso uma vez e eu vi no Grey's Anatomy que a paciente não ficava com a mão, a médica não ficava com a mão, não. Era com o esteto. Ela colocava o esteto assim e pedia pra falar 33. Legal. Também a gente usa. Mas aí vai ser lá na ausculta. Vai ser outra etapa e vai ser outro achado. Vai ser a ausculta da voz. Agora a gente não quer escutar a voz. Agora a gente quer sentir. O frêmito. A vibração vocal se chama frêmito tóraco vocal também. Ou vibração vocal. Então, vamos lá. Aprender como que vamos fazer. Então, uma coisa eu sei. Que o paciente tem que falar 33. Você sabe disso, mas quem tem que saber é o paciente. Então, lembra? Consentimento informado. Eu sempre vou explicar pra ele antes o procedimento. Então, vocês expliquem pra ele antes. Porque senão, vocês vão lá colocar a mãozona nas costas do teu paciente e falar assim. Vai. Fala aí, senhora Joana. Pode falar. Pode falar. Falar o quê? Ué, falar 33, você não sabe? Não, não sei. Faço medicina. Ah, desculpa. Então, fala 33 aí. E você com a mãozona lá. Mas pra quê, doutor? Fala 33 pra quê? Não tô entendendo. Não tenho 33 anos? Tenho 53. Tô entendendo? Tudo errado. Zona, bagunça. Que exame louco é esse? Então, avisem antes. Avisem antes. Ou pior ainda. Pior ainda não. Vamos tentar melhorar um pouquinho. Aí eu expliquei. Olha, senhora Joana, em determinado momento eu vou pedir que a senhora fale 33. Perfeito. 33. Vou falar. Aí, nosso doutor, sei lá. Vamos pegar o nome de alguém aqui. Você viu que os homens sempre fazem tudo errado, né? Doutor Igor. Coloca a mãozona dele lá. Agora, senhora Joana, pode falar 33. Aí ela fala. 33. Aí ele vai lá. Vai, senhora Joana. De novo. 33, por favor. 33. E agora? Pode falar 33 de novo? 33. Fala 33 pra mim, senhora Joana. 33. Sabe? Ele tá errado? Não. Mas tá algo muito maçante, muito cansativo. A gente consegue melhorar isso. Então, melhoramos a primeira situação. Vamos melhorar o Igor agora. Então, o Igor explicou da seguinte forma pra paciente. Senhora Joana, é o seguinte. Em determinado momento, eu vou precisar que a senhora fale a palavra 33, pra eu poder te examinar certinho. Tudo bem? Tudo bem. Então, toda vez que a senhora sentir a minha mão encostar nas suas costas, a senhora fala pra mim 33, por favor. Então, eu encostei na tua... Se a senhora sentiu a minha mão nas suas costas, é só falar 33. Tudo bem? A senhora entendeu? Não, entendi sim. Então, tá bom. Aí, o doutor Igor agora vai lá. Ela automaticamente vai falar 33. 33. 33. 33. 33. E 33. O doutor Igor não precisou, ficou falando assim. Não precisou ficar lá. Senhora Joana, por favor, fala 33. Senhora Joana, de novo 33. Senhora Joana, a senhora pode falar, sabe? Não, explica certo. Sentiu minha mão nas suas costas? Só não falar 33, por favor. Enfim, já era. Tá? Então, o jeito de abordar o paciente, a gente vai pegando. Tá bom? E como que a gente faz esse troço? Da seguinte maneira. Assim. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Essa foto aqui era pra mostrar a gordurinha lá que eu tava falando pra vocês, ó. Da expansibilidade. De bases. Tá bom? Olha lá. Juntei aqui, porque às vezes eu não consigo. A menina tem a mão muito pequena. Vocês imaginam? Por exemplo, a... Vou pegar alguém que tem a mão pequena. A Maria Eduarda pega um paciente de 120 quilos pra fazer expansibilidade torácica. Breve línio, tal, tal, tal. Ela não vai encaixar a mão dela no reborde costal e conseguir juntar os polegares aqui. Então, ela tenta, onde ela conseguir, ela junta ali, do jeito que ela faz. Tá entendendo? Então, eu preciso ir me adaptando. Tá? Voltando pra vibração vocal. Aqui. Primeira coisa, gente. Repara no atômico de novo. Então, vamos nos localizar. C7, escápulas e coluna vertebral. Perfeito. O que nos interessa é o seguinte, gente. Façam isso na casa de vocês pra vocês se sentirem. Porque isso vai servir tanto pra ausculta quanto pra palpação. Se vocês estiverem assim, como eu estou aqui e como vocês estão aí, certo? Assim. Com os braços ao lado do corpo, certo? Tô aqui. E pior ainda se eu me estender assim, ó. Façam isso na casa de vocês, ó. Se estendam pra trás, certo? Coloquem os braços ao lado do corpo. Sintam que, com essa posição, a escápula de vocês está cada vez mais próxima da coluna, certo? E o espaço que me interessa pra sentir o pulmão não é o osso. Eu não quero colocar minha mão em cima do osso. Eu quero o espaço entre a coluna e a escápula. Esse é o meu espaço que eu preciso pra auscultar o pulmão e pra sentir, certo? Então, eu faço o que com o meu paciente? Olhem essa foto e vocês vão entender. Vocês vão pedir que o teu paciente faça isso aqui. Isso não tem escrito, né? Mas a gente fala. Mãozinha dele no ombro dele. Mãozinha no outro ombro dele. Ó. Só de fazer isso aqui em casa, vocês estão sentindo que a escápula de vocês está fazendo isso aqui, ó. Tá abrindo. Então, se ela abre, te dá mais espaço pra trabalhar. Então, mãozinha no ombro, mãozinha no ombro. E melhor ainda, se ele puder fazer isso aqui, ó. Se curvar levemente pra frente. Aí, perfeito. Ó. As costas. Tá tudo aberto ali. As escápulas, o espaço interescapular, linha paravertebral. Aí você tem espaço pra auscultar, pra palpar, pra percutir. Então, é essa foto aqui que não tá à toa. Procurem o braço desse cara aqui, ó. Cadê o braço dele aqui? Cadê o braço dele aqui? Não tá aí, porque tá aqui em cima. Tá? Então, ele faz isso. Pegaram? Outro ponto. Essa vibração bocal, gente. Então, vocês vão utilizar. Tem várias formas. Eu vou passar uma das formas, tá? Usem a mão dominante de vocês. O Dereck é destro. A mão direita dele, ele vai usar. Certo? Ele não pode usar a mão direita pra um lado e a esquerda pra um lado. Tipo assim, ó. Tem gente que faz isso, mas vocês vão entender o porquê não. Porque, teoricamente, a minha sensibilidade da minha mão direita não é a mesma da esquerda. Então, como diabos eu vou sentir, colocar as duas mãozonas aqui, ao mesmo tempo. Mão. Faz de conta que é uma mão, tá, gente? Mão. E fala 33, senhor. 33. Mas, gente, a minha mão direita pode ter uma sensibilidade muito maior que a esquerda. E aí? Como que eu faço? Então, pra vocês verem. Claro, tem gente que vai fazer assim pra vocês. Mas, faz muito sentido assim. O Dereck é destro. O Dereck vem com a mão zona dele direita aqui. 33. Perfeito. O Dereck pega a mesma mão direita dele e vai pro próximo lado. 33 de novo agora. Tão entendendo? A mesma mão muda de lado. Por que ele mudou de lado? Porque ele comparou o pulmão esquerdo com o ápice do pulmão direito. Eu preciso comparar um lado com o outro. Com a mesma mão. Essa mão sente igual. E aí, o Dereck vai pra onde agora com a mão? Com a mesma mão dele. Pra baixo. Porque ele quer comparar essa parte aqui de cima com a parte medial. Então, mesma mão direita. 33 de novo. Pra onde ele vai agora? Pro outro lado. Ele quer comparar esse lado com esse lado. 33 de novo. Vai pra baixo. 33. Outro lado. 33. E aí, ele termina. 33. E logo em seguida, 33. Isso, ele palpou o frêmito tóraco vocal. A famosa vibração vocal. Tá? 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Muda, tanto faz. Só façam. Só façam. Isso sim é importante. E qual que é o intuito, pessoal? O intuito é esse desenho aqui, dessa galinha. E aí a gente termina a aula de hoje. Que eu sei que vocês devem estar cansadas. Mas pelo horário. O intuito é essa galinha. Claro que vocês não vão entender porque não faz sentido essa galinha. Mas é legal. E faz sentido depois. Essas vibrações vocais, pessoal, podem estar aumentadas. Espera aí, deixa eu escrever aqui. VV. Eu vou pôr VV de vibração vocal. A vibração vocal podem estar aumentadas. As vibrações vocais podem estar diminuídas. E as vibrações vocais, pessoal, podem estar abolidas. Sem vibração vocal nenhuma. Então, o que que acontece, pessoal? O que que acontece? Qual a diferença com... Não. Murmúrio vesicular, Ailani, vai ser na ausculta pulmonar. A gente vai chegar na ausculta. Aqui a gente está na palpação. E isso é importante porque a gente confunde o achado em qual etapa é. O murmúrio vesicular é na ausculta. É o ruído do teu pulmão quando ele se enche de ar e se esvazia. É um ruído normal do pulmão. É um pulmão sadio. Ele tem um murmúrio vesicular conservado. E, se ele estiver patológico, vai estar diminuído o murmúrio vesicular. Ou abolido. É um pulmão sem ar. Tá? Não. Confunde. Eu sei que confunde. Enfim, deixa eu voltar aqui para explicar a galinha para vocês. Aí a gente termina. Então, essas vibrações vocais, pessoal, podem estar aumentadas, diminuídas ou abolidas. Ou conservadas, é claro, em paciente sano. Então, depende da patologia. Então, eu quero que vocês entendam da seguinte maneira. E não vai ter erro em prova nenhuma. A vibração vocal, pessoal, vai estar aumentada quando tivermos consolidação pulmonar. Quando o pulmão tiver uma massa sólida. Então, a vibração vocal vai estar aumentada em patologias que cursam com consolidação pulmonar. Qual patologia tem consolidação pulmonar? O que vocês acham? Falem aí. Qualquer coisa. Alguém se habilita? Pneumonia. Pneumonia. Que vocês viram ano passado. A gente viu em anatopato. Pneumonia. Lembra? Tinha lá as hepatizaciones drogas, hepatizaciones gris, resolução. Pneumonia. Perfeito. Então, anotem já aí. Vibração vocal aumentada? Pneumonia. Pneumonia. Ah, eu vou usar. Usa para pneumonia. Não importa. A doutora colocou um caso clínico gigante na tua prova. Está escrito vibração vocal aumentada? Pneumonia. Tá? Deixa para pneumonia. Tá bom? Então, deixa para pneumonia. A vibração vocal, pessoal, pode estar diminuída quando tivermos a presença... Deixa eu escrever sólido aqui, peraí. Diminuída quando tivermos a presença de ar demais no pulmão. Então, quando tivermos ar. Um neumotórax, por exemplo. Então, o pulmão está com muito ar. E o que o paciente fala 33, como tem algo ali no meio, o vocal não consegue se disseminar para a parede torácica. Então, o ar já está diminuindo essa vibração vocal. Já diminui. E, claro, à medida que esse neumotórax aumenta, certo? Quanto mais ar tiver, menor vai ser essa vibração vocal. Ela pode chegar a se tornar abolida também. Mas já entendo assim, de uma maneira geral. Vibração vocal diminuída tem ar demais ali dentro. Enfisema, asma, neumotórax, não importa. Tem ar no jogo. Tá? E a vibração vocal pode estar abolida em patologias que cursam com líquido. O que é que cursa com líquido no pulmão, pessoal? Fala aí qualquer coisa, então, também. Só para a gente finalizar. Hidrotórax. Hidrotórax. Um hidrotórax, um derrame pleural, né? Às vezes até sangue. O cara tomou uma facada, né? Então, um hemotórax. Realmente, um derrame pleural perfeito. Então, num derrame pleural, nós vamos ter vibração vocal abolida. Abolida aonde? Vamos ver se vocês estão espertos. Abolida aonde? No hemotórax afeto. No hemotórax afeto. Guardem essa palavra, gente. Falou de tórax. No hemotórax afeto. Então, eu tô com derrame pleural na base do meu pulmão direito. A vibração vocal abolida é aqui. É só aqui que tem o líquido. Aqui em cima, ela continua, ué. Normal. Aqui tem líquido. Tá abolido. E o que diabos essa galinha tem a ver com a situação? Tem a ver com isso aqui, gente. A vibração vocal vai estar aumentada no sólido. E no sólido, a galinha corre bem. Então, como ela corre bem no chão, a vibração vocal vai estar aumentada no chão. Certo? No sólido. A galinha, ela voa mal. Então, quando tiver ar, a vibração vocal vai estar diminuída. Porque a galinha não voa. Ela voa muito mal. E no líquido, a coitada da galinha se afoga. Então, a vibração vocal no líquido pleural, não importa que líquido seja, vai estar abolida. Porque a galinha não sabe nadar. A coitada se afoga. Tá? É ridículo esse negócio da galinha. Mas, às vezes, confunde mais do que ajuda. E dá certo. No lânio, tá escrito. Começa o capítulo falando da galinha. Alguma pergunta com relação... Até aqui. Vamos fazer até aqui a palpação. Ah, então, resumindo a palpação. Eu falei da galinha pra vocês. Aqui, provavelmente, deve ter uma tabela. Peraí. Resumindo a palpação, tá aqui, ó. Então, primeiramente, na palpação. Todas aquelas regras, é claro. Mas, aí, logo em seguida, uma palpação superficial, geral, como a mão de escultor. Buscando uma sensibilidade aumentada, uma sensibilidade diminuída, dor, o aspecto da pele. Vamos buscar, por exemplo, um roce, alguma coisa do tipo. Algo mais superficial. Perfeito. Tranquilo. Dor. Quem sabe dor. E a temperatura, que não tá escrito aí. Temperatura, eu consigo ver também. Ver não. Senti. Elasticidade torácica. Eu aperto. Tórax no meu paciente. Externou, coluna, escápula, peitoral e etc. Expansibilidade torácica. Manobra de Rualt. Manobrinha de Rualt. Não se esqueçam de treinar, de anotar ela. Lembrar que a expansibilidade torácica também tem uma expansibilidade de bases. Tanto posterior quanto anterior. Sendo Lohenberg e Lasseg. Mas, pra eu não me confundir, expansibilidade de bases. Lembrar de não fazer aqui. Tá muito invasivo. Beleza? E vibrações vocais. Que essas podem estar aumentadas no sólido. Pneumonia. Diminuídas no neumotórax. No enfisema. Tem ar. E abolidas quando tiver um derrame pleural. Massivo. Alguma coisa do tipo. Tem líquido. Tá? Não posso me esquecer também. Claro, né? Do enfisema subcutâneo. Bolhas de ar. Bolhas de ar debaixo da pele. Isso é na palpação. Nunca se esqueça. Se o paciente tomou uma facada. O cara tá com uma puta facada. E desespero. E sangue, etc. Você vai fazer a palpação desse cara. Você vai ficar lá. Fala 33 pra mim. E ele com uma facada. Fala 33. 33. 33. 33. Faz o rollout pra mim, senhor. Vamos fazer elasticidade, senhor. Calma aí. Aí ele fala. Mas doutor, e essa faca aqui? O que que eu faço? Não deixa a faca aí. Eu vou terminar aqui. Pasticidade. Lohenberg. Lasseg. Meu. Dentre todas as opções. Nesse caso. O único que mais importava. Enfisema subcutâneo. Eu só queria saber se tinha ar saindo aqui. Pra saber realmente que esse cara tá com neumotórax. Quem sabe? Tão entendendo? Esse ar tá indo. Tá subindo. Tá indo pra algum lugar. Então, numa facada. Por exemplo. Me interessa muito mais o enfisema subcutâneo. Do que ficar 33, 33, 33, 33. Mas é assim. Não, a pneumonia é outra situação. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Sei que foi uma aula um pouco cansativa. Segunda-feira, quase nove horas da noite. Mas vocês estão aqui firmes e fortes. E Deus está vendo isso também. Tchau. 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 Tchau.